Nós gostamos de Kevin pela sua velocidade, habilidade e nós outros cremos muito que o seu estilo de jogo se adapta muito rápido ao futebol brasileiro. Nós outros estamos aguardando alguma documentação de Kevin em consulado brasileiro em Lima. Logo que saiu a documentação de Kevin, ele vem para Goiânia, talvez em miércoles. Kevin terá tudo o necessário para brilhar no futebol brasileiro. O nosso técnico é Ney Franco, um técnico que já se firmou muito aqui no Goiás, gosta de jogadores com a característica de Kevin Quevedo. Portanto, aprovou, concordou com a negociação, com o desfecho positivo da negociação. Ficou muito satisfeito, muito alegre da disciplina fundamental em futebol, porém nós outros sabemos que atletas jovens sempre cometem atos errados e que podem comprometer a carreira. O Kevin tem tudo para mostrar seu futebol, o Goiás participa de grandes competições, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Portanto, eu acredito que o que vai prevalecer será seu futebol e não atos de indisciplina. Isso ficou para trás e não vai ocorrer em Brasil. Os outros daremos todo o suporte para que Kevin desenvolva seu futebol. A única coisa que cobramos do atleta é reciprocidade. Não sei se há esta palavra em espanhol, porém, reciprocidade nós cobraremos de Kevin. O respeito que o Goiás terá com Kevin é a única coisa que nós cobramos como retorno. O Goiás estará com nós no ano passado, excelente profissional, infelizmente não teve as oportunidades que merecia estar, porém, nós ficamos muito satisfeitos com o seu profissionalismo e com o atleta que é esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.